Música 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 Cuidado! Não! Ei cara, tudo bem? Vitor, mas vamos, cuidado! Desculpa! Desculpa nada. Tem que cuidar pra gente jogar bola. O meu foi ter que levantar errado É com vontade, Vitor, sabe? Como tu foi, tu ser isso na escala do teu melhor? Tadinho é melhor. Nescau é melhor. Todinha. Nescau é melhor. Todinha é melhor. Como tu pode dizer isso? Nescau é melhor. Todinha. 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 Todinha é melhor. Todinha é melhor. Todinha é melhor. Ei, cara. O que está rolando? O que ela está descendo? O que está rolando? Ei, ei, ei. Bora rolar com o Scott? Não. Só tem uma coisa que você manda uma coisa. Tchau. 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 O que é isso?